Bom dia! Olha o Maquito lacando. Bom dia, amores! Resolvi fazer uma live aqui pra gente. Vocês estão bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tô com essa carinha inchada de sono porque tenho trabalhado muito, graças a Deus. A gente tá aqui em São Paulo gravando Masked Singer Brasil e hoje eu tenho uma coletiva linda, maravilhosa pra gente falar desse EP, que eu tô até com dor de barriga de prova, minha gente. Falar desse EP maravilhoso, que sai dia 19. Que dia é hoje? 18. Amanhã! Sai amanhã! Suliva Bispo, querido! Mãe, cadê Júnior? Um beijo, Marcelo Amique, meu diretor lindo, maravilhoso. Beijo, Marcelão. O programa tá demais, gente. Mas esquece, tá uma... Tá só emoção. Eu tô passada com o programa. Imagino vocês. Will, meu amor, te amo! Amor! Lindo! Ferreira Marise, bom dia! Fernanda Costa, bom dia! Gabriel Klein, 21, bom dia! É, Aline Reis, um beijo, minha linda. O EP vai sair amanhã. Tô muito feliz que eu vou te falar que projeto, que sonho, que delícia. Eu tive um sonho com esse projeto, né? Quando eu acordei, já tava tudo na cabeça. E esse sonho veio a partir de vocês, que vocês fazem isso comigo. Movimento é uma mamãe, vocês sabem disso. Duda Santana, 7, beijo. Ô, tá em Portugal, Duda. Ah, Portugal, te amo! William Castelão, beijo. Weber Talvez, 2206. Marisa Silva, 8938. Beijo, lindona. Luciana Ponto Santos Silva. Aline, Tiago. Bueno Médio, Cheiro, minha rainha, beijo. Mari Brito, 10. Beijo pro Rio Grande do Norte. Ah, eu tive sorte que ano passado eu tive duas vezes no Rio Grande do Norte, no finalzinho do ano, no Carnatal. E a festa dos meninos da Santê foi tão bom. Laísla, 22. Pepita, Pepita, mulher, um beijo! Tássia, querida! Marquito, operando aqui, ó. E o Marco Gugel ali atrás. A gente se prepara. Marquito, dá bom dia! Bom dia! Olha que gato, Marquito. Marco Gugel, gato. Dá bom dia, minha gostosa! Bom dia! É linda! Gomes! Eu volto... Essa semana toda eu tô aqui em São Paulo, fazendo mescas, que a gente tá de vento e poupa com esse programa lindo. E amanhã à noite eu tenho uma participação lá em Luiz Caldas, maravilhoso. Gente, é o seguinte, eu tô feliz, hoje tem a coletiva, Isadora da Lubelli, beijo, obrigado, meu amor. Andi e Matheus, eu tô indo já já fazer a coletiva. Quem chegou aqui, meu namorado, vem cá, meu namorado, olha quem chegou, meu namorado. Bom dia, meu amor de Deus. Tudo bem, meu amor? Bom dia, meu amor. Você tá bem? Tudo certo. E Lucas vem participar da coletiva, porque a gente hoje vai fazer também uns trabalhos lindos lá com o pessoal do TikTok, que a gente vai fazer dancinha. Ai, meu Deus, eu tô muito dançarina, né, Lucas? Total, total. Pegou a coreografia toda. Que a gente adora, né, Lu? Total. Fazer, repostar as coreografias. Então, hoje a gente vai falar do EP, são cinco músicas, Cria da Ivete, Só Love na Cabeça, Rua da Saudade, Batucada e Cissaia. Músicas deliciosas. É aquele EP, mano, você botar lá e deixar no repeat. Vai bombar no Carnaval, e no Carnaval eu não vejo a hora da gente chegar lá no Coruja. Na quinta-feira tem a pipoca, eu faço a pipoca, e essa pipoca vai ter a transmissão da Rede Globo, ao vivo, abertura do Carnaval de Salvador, vai ser demais, né? E essa pipoca também, fazendo alusão a minha pipoca, pipoca da Ivete, meu programa Chiquérrimo da Rede Globo. E vai ser uma quinta-feira muito especial, eu vou ter vários convidados em cima do trio. E vai ser a pipoca. E no sábado e na segunda vai ter o Coruja. E eu não vejo a hora de botar esse repertório, que eu tô com fogo. Um fogo, não vou dizer aonde, mas eu tô com fogo. Vocês sabem aonde, vocês me conhecem. E aí a gente vai fazer esse Carnaval, o melhor Carnaval dos últimos tempos. Vai ser muito massa. E hoje na coletiva a gente vai falar disso, das músicas, desse EP lindão que sai todo amanhã, tá? Quero todo mundo baixando meu EPzão e botando pra tocar. Chama os vizinhos, chama o povo. Manda pra família inteira. Rafa Matheus tá dizendo, o EP está babado. Julia Barros, minha pró de yoga, minha amiga querida, está falando. Ela que acompanhou. Lembra, Ju? Tô mostrando a vocês as composições. É um disco autoral, são músicas minhas em parcerias com gente muito linda, muito importante. Gigi, Sami. É parceria com o Luciano, com o Radamés. Ih, rapaz, uma coisa linda de viver. E é isso. Então, daqui a pouquinho, vou meter dança, viu? A forma até diz que vai meter dança. É isso aí, garoto. Haja quadril. Ó, então a partir das duas horas, coletiva, aí vocês vão acompanhando. Dikei, querida. Um beijo, meu amor. Bom que você tá de volta, com toda a força. Um cheiro pra você, viu? Deus lhe abençoe muito. Thelminha Iveteira. Um beijo. Então, Léo Zimelo, Maída Araújo, Fábio Dantas, Piruana, Dikei, mandando um beijo aqui de novo. Beijo, Dikei. Deus lhe abençoe. Ó, Evaristo, meu rei. Evaristo, a gente tá achando que você é um dos personagens aqui do programa, viu? Eu tô bem desconfiada de você. Iris Teles. Ai, Cadu Moura. O mais, a mais. Os mais comentados da Bahia somos nós, meu amor. Te amo também. Viu? Aqui, ó. Muita gente linda aqui nessa live, rápida. Andy Campos. Gente, o que eu quero dizer a vocês, os meus fãs lindos. Na verdade, eu queria... Peraí aqui, deixa eu falar com eles. Eu queria agradecer a vocês. Por quê? Isso vai dizer. Eu quero agradecer a vocês, porque esse EP tem sido, assim, uma alegria pra todos nós, né, gente? Tá todo mundo feliz, todo mundo muito animado. As músicas, a inspiração. E, assim, eu tô agradecendo a vocês, porque tudo, tudo que ocorre dentro desse meu coração, assim, dessa música que eu faço, dessas ideias maravilhosas, essa inspiração vem de vocês, assim. Vocês são... Vocês são, porra, vocês são um motivo muito importante na minha vida. Então, mais um projeto, mais um projeto que dá certo, mais um projeto que acontece, mais uma inspiração, mais uma coisa que ocorre, assim, vem um sopro, é como se fosse um cochicho de vocês, é como se vocês cochichassem pra mim. Todos ao mesmo tempo, e essas inspirações chegam. Então, muito obrigado. Obrigada pela parceria de vocês. Obrigada por serem meus fãs. Obrigada por estarem comigo em todas as situações, em todos os desafios, todas as inspirações. Então, isso é... Eu queria... Eu fiz essa live, antes de começar a coletiva, como forma de agradecimento. Dizer a vocês com uma bênção, sabe? Eu vou entrar agora num lugar cheio de gente pra falar desse projeto lindo. Que veio de vocês pra mim. Então, muito obrigada. Amo vocês profundamente. O que faço aí é pra vocês. Vocês são minha família mesmo, meus fãs milhas. E eu sou muito grata a isso. Então, passando pra dar esse beijo. Vamos acompanhar a live. Vamos acompanhar... Eu vou fazer... A gente vai apresentar o repertório todo no TikTok. No meu perfil do TikTok. Então, vai lá. Acompanha tudo direitinho. Isso tudo é pra vocês, pra mim também, pra gente se divertir. Amo muito. Um cheiro até daqui a pouco. Cheiro, cheiro, cheiro. Olha lá, gente. Todo mundo vai lá no TikTok que vai ter a live especial lá no meu perfil. Tá? O meu perfil é Ivete Sangalo mesmo no TikTok, né, gente? Obrigada, também. Maravilha. E mandar um beijo pra minha equipe. Que entra nas loucuras comigo. Não adianta trabalhar direito. Tem que amar. Tem que ser doido também. Então, a minha equipe toda da IS. Que botou pra quebrar. Nós fizemos em tempo record. cenário, lugar, como é que vai ser. Como é que mobiliza os fãs. Ai, 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 ai. E saiu gigante. Começa a minha equipe aí. Então, amo vocês. Vai ser maravilhoso. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Vou salvar a Virgipe. Vou salvar e botar aqui. O link da live tá nos stories. Tá? Eu tenho como botar o link da live nessa aqui? Então, vou botar aqui o link direitinho pra vocês verem. Mandar beijo pra Carlos Andrade. Evarista, um beijo. E Souza Coelho. Dragê de ideias personalizadas. Beijo, meninas. Eu, Lini, Michele. Carlos Maia. Carlos Maia, meu amor. Um cheiro. Que de Lucas. Um beijo, Carlinhos. Lindão. Eu, Bruno Torres. Um beijo. Gente, então vamos lá. Todo mundo na coletiva. Gostoso é você, Maia. Te amo. Coisa linda. Flávio Alves, 329. Adriana Diana Moraes. Beijo. Andy Sou, Viana. Beijo. Aline Reis. Beijo. Gente, essa faminha. Aline Reis. Ela é uma personal alto nível, viu? Que está me... Gina Indelicada entrou. Eu conheci Gina Indelicada na farofa da GK. Coisa mais linda do mundo. Um beijo, meu amor. Carinhoso demais. Biodwaya. Vai ser sucesso, sim. Oxe, Maíra. Obrigada, viu, gente? Amo vocês. Assistam às coletivas, às lives. Eu vou botar o link aqui. Samizão, meu parceiro. Que sucesso, meu brother. Amo vocês. Cheiro. Mateus. Beijo.